E aí turma, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre a questão do câmbio automático de qual é a maneira correta de você parar o carro com o câmbio automático e colocar ele na posição P, de parking, de estacionar no caso, de parado, com o carro parado eu até já falei sobre isso em um outro vídeo, sobre aquele vídeo de testar o câmbio automático mas como o pessoal me pede bastante sobre esse assunto em específico resolvi gravar um vídeo específico sobre isso então qual é a forma correta de estacionar, de colocar o câmbio na posição P a hora que você vai estacionar o carro bom, está andando com o veículo, parou, está com o freio pisado a posição do câmbio está em drive, você sente que o carro ainda está forçando o motor ainda está forçando o carro então na posição com o freio puxado você tira da posição drive, coloca no N, no neutro o motor vai parar de tracionar o carro você está com o carro freado com o pé no pedal de freio aí você puxa o freio de estacionamento para frear as rodas, geralmente as rodas traseiras o freio de estacionamento aciona as rodas traseiras aí você tira o pé do freio do pedal você vai notar que geralmente se o carro estiver numa subida ou numa descida a traseira do carro dá aquela trabalhada, aquela subida ou aquela levantada porque apoiou o peso do carro nas rodas traseiras no freio de estacionamento então, tirou o câmbio do drive, colocou no neutro puxou o freio de mão tirou o pé do pedal para todo o peso do carro ficar apoiado no freio de mão aí então você desliga o motor e aí passa o câmbio da posição neutro para o parque por que isso é a maneira certa e por que não fazer isso é errado se você, na hora que você para você faz assim nem no câmbio com o carro de câmbio manual você coloca lá no parque indireto e aí solta o freio do pedal pá, apoia o peso do carro no câmbio e aí depois puxa o freio de mão o peso do carro vai ficar apoiado no câmbio e o freio de mão vai ser só uma segurança então, todo o peso fica apoiado em cima do câmbio se você já fez isso você deve observar que quando você está com o carro numa descida e você apoia o peso do carro no câmbio quando você vai sair com o carro depois vai ligar ele de novo a hora que você quer tirar a alavanca do parking do P e puxar para o neutro, para o R ou para o drive a alavanca fica mais pesada e geralmente na hora que tira do parque dá um estralo porque daí dá aquele, solta o câmbio então isso é prejudicial para o ganho de automático galera, então eu sempre indico isso aí tira do drive, coloca no neutro liberou o câmbio, puxa o freio de mão aí solta o freio de pé para apoiar o carro só no freio de mão desliga o motor e aí coloca o P dessa maneira o peso do carro fica apoiado só no freio de mão e o parking lá no câmbio o câmbio travando o carro vai ficar só como segurança se o freio de mão falhar ele vai apoiar no câmbio se não fica apoiado o peso do carro só no freio de mão, beleza galera? esse é o jeito correto qualquer dúvida aí pode me contatar e qualquer coisa aí prende um comentário que a gente está aí para ajudar beleza galera? tudo de bom e um abraço aí a todo mundo até mais